Boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo, eu sou a Yael Bonfim e no programa de hoje nós vamos falar de pastagens degradadas. A gente vai entender o problema, mas também apresentar soluções. E ainda, a bordo de um transatlântico, a equipe do Planeta Campo acompanha o Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas. Em alto mar, milhares delas discutem o protagonismo feminino no campo e também trocam experiências para potencializar o conhecimento. E vamos acompanhar ainda mais uma reportagem sobre os ganhadores do Prêmio Planeta Campo 2023. Na categoria Agroindústria, a SLC Agrícola foi a vencedora. Destaque para o projeto de economia circular e tratamento dos resíduos orgânicos em 100% das fazendas. Fica comigo, o Planeta Campo começa agora! Vamos começar o programa de hoje falando dos impactos financeiros e ambientais de uma pastagem degradada para o produtor rural. E também mostrar as soluções para esse desafio que acontece em todo o Brasil. Pode rodar! Antes da solução, é preciso entender o problema. A degradação de pastagens é um processo onde acontece a perda do vigor, de produtividade e da capacidade de recuperação natural das pastagens. Assim, ela não mantém os níveis de produção e a qualidade necessária para alimentar o gado. E isso pode ser comprovado pela produtividade. Quer ver só? A média da produtividade animal apenas na fase de engorda em pastagens degradadas é de aproximadamente 2 arrobas por hectare por ano. Enquanto em pastagens recuperadas e bem manejadas, esse valor chega a 12 arrobas por hectare por ano. E os impactos não param por aí. Quando se pensa em meio ambiente, a gravidade é ainda maior. Pastagens degradadas causam danos aos recursos hídricos e agravam as emissões dos gases de efeito estufa. E qual o tamanho das pastagens degradadas no Brasil? Conforme dados da Embrapa, a área de pastagens naturais e plantadas no Brasil soma cerca de 160 milhões de hectares. Desse total, 58 milhões de hectares são considerados em boas condições para cultivo, 66 milhões de qualidade intermediária e 35 milhões em degradação severa. E como solucionar o problema? A recuperação de pastagens acontece com a adoção de tecnologias como sistemas integrados, a exemplo da integração lavoura-pecuária, a recuperação de vegetação com espécies de leguminosas em associação com micro-organismos benéficos, sistemas agroflorestais, sistemas de plantio direto, entre outros. O estudo desenvolvido pelo Observatório de Conhecimento e Inovação em Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas revelou que para recuperar e reformar todas as áreas de pastagens com algum nível de degradação, seriam necessários aproximadamente 383 bilhões de reais. É importante entender que a implementação de tecnologias de recuperação de pastagens degradadas teria o potencial de gerar receitas mais do que suficientes para compensar esses custos. Dentro dos estados brasileiros, São Paulo possui uma parceria com a rede LPF, uma associação formada por diversas empresas, que teve início em 2012, com o objetivo de acelerar uma ampla adoção das tecnologias de integração lavoura-pecuária-floresta por produtores rurais, com o objetivo de estimular a sustentabilidade da agricultura brasileira. Já foram feitos mais de um milhão de hectares nessa parceria, onde a gente melhora muito a emissão de gás carbônico na atmosfera, otimiza os processos, melhora o manejo, aumenta a produtividade no campo. E agora, o Pontal do Paranapanema, que era uma região que sofria de insegurança jurídica, no governo de Tarcísio nós fizemos a maior entrega de títulos rurais da história, estamos entregando títulos para os assentados, para os médicos, para os grandes produtores, e com a segurança jurídica se torna uma nova fronteira agrícola e nós vamos investir pesado nessa parceria com a rede ILPF no Pontal do Paranapanema para expandir muito esse trabalho e a Secretaria vai incentivar cada dia mais iniciativas como essa. O secretário também mencionou o projeto PPPS, Pequena Propriedade Produtiva Sustentável, que trabalha com a informação levada pelos acadêmicos de uma universidade do Oeste Paulista ao campo, para que os assentados da região possam produzir e aprender técnicas de planejamento estratégico rural e técnicas de manejo ligadas à sustentabilidade. Onde a gente melhora o pasto, a gente aduba, a gente faz análise de solo, a gente deixa um manejo muito produtivo, inclusive com reserva de boia para o inverno, para a seca, e a gente está mais do que duplicando a produção de leite desses assentados e grandes produtores de pequenas propriedades. Já foram quase 200 propriedades e a gente também está expandindo esse modelo para todo o Estado de São Paulo. É importante reforçar que uma pastagem bem formada protege o solo, ajuda na infiltração da água e evita a perda de nutrientes. Além disso, a qualidade do pasto tem importância estratégia para o produtor rural e para o país. Para o produtor, porque tem uma relação direta com a produtividade do rebanho. E para o país, pela capacidade que elas possuem de, se bem manejadas, capturar carbono. Importante esse tema aí da recuperação das nossas pastagens degradadas. O Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas chega ao último dia. Milhares delas estão em um transatlântico e discutem o protagonismo feminino no campo, além de trocar experiências para potencializar o conhecimento. E nós estamos a bordo com a repórter Michele Jardim. Oi, Mi! Exatamente, Alma. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que acompanham o Planeta Campo. Olha, a gente está cobrindo a INCOP 2023, a quarta edição do Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas. Muita discussão técnica e uma das palestras que a gente acompanha diz respeito a legado. Como transferir os valores familiares para as próximas gerações. para conversar com a gente sobre esse assunto. Está ao meu lado a Marielle Biff, ela é consultora e sucessão familiar. Um assunto muito importante para o agronegócio. Marielle, antes de mais nada, eu já te agradeço a entrevista e eu vou começar te perguntando. A sucessão familiar, de acordo com o que você falou na palestra, não é você deixar um legado para as pessoas, e sim um legado nas pessoas. Queria que você fizesse essa reflexão para a gente e também para o pessoal que está em casa te assistindo. Falar de sucessão, às vezes, é algo que é desconfortável, é espinhoso dentro de casa, porque remete à morte, a mau agouro. Então, falar de legado é fazer com que a família entenda a importância de continuar o que foi construído, o que está em pé até hoje. Então, o legado, às vezes, é muito confundido com a herança. A gente pensa tanto em deixar alguma coisa para alguém, mas sempre se relacionando ao patrimônio. E quando a gente fala que, além do patrimônio, a gente pode deixar nossos valores, transmitir os nossos ensinamentos, os nossos conhecimentos, encurtar o caminho em alguns aspectos, a gente está falando desse legado que é tão importante para as novas gerações terem esse direcionamento para continuar os negócios familiares. Um do termo que foi falado, que está muito na moda, é o Quite Ambition. Eu queria que você explicasse o que é esse termo e como ele pode impactar na sucessão familiar. Nós temos uma geração agora que tem outros valores, outras preocupações, outras prioridades. Eu até comentei na palestra que a gente tem lá a hierarquia de Maslow, aquela pirâmide com as necessidades humanas básicas. E a gente tem lá em cima, na pirâmide, autorealização, status. E hoje, com esse novo movimento, essa nova fase das gerações que vieram após a gente, o status, o reconhecimento social já não é mais tão importante. Muitos, a gente tem uma estatística de 87% dos colaboradores, que trocariam de emprego pela saúde mental, por mais tempo com a família, por tempo de qualidade. Então, essa nova era do mercado de trabalho, que a gente tem um mercado escasso, faltando liderança, faltando mão de obra qualificada, vai ser mais escasso ainda se a gente não conseguir se conectar com a nova geração e tentar trazê-la para dentro do negócio e fazer com que as gerações diferentes consigam se conversar e aproveitem todas as questões que são complementares para a prosperidade do negócio familiar. Com certeza. E uma última pergunta, sucessão familiar. Quando a gente fala de sucessão, qual o recado, qual a mensagem que você deixaria para o pessoal que está assistindo o Planeta Campo hoje? Tem uma frase que eu gosto bastante, que diz assim, regras devem ser impostas antes que sejam necessárias. Quando a gente fala de sucessão, a gente está falando de uma longa jornada. E a sucessão, a ideia é que quando você começa um processo dentro de uma propriedade, ele nunca termine, porque ele vai passar para outra geração, para outra, para outra. Então, se preparar para esse processo, fazer com calma, fazer sem estar precisando, sem ter ninguém doente, sem estar em conflito familiar, sem estar em dificuldade financeira, sem ter perdido alguém também. Eu acho que olhar para a propriedade pensando na profissionalização e o quanto isso é importante, não só para a continuidade, como para também trazer a geração mais nova para dentro do negócio e para se manter no mercado também. A gente vê aí, o agro é muito dinâmico, é muito celere, mas é muito desafiador também. Fatores externos que interferem tanto a nossa gestão, a gente precisa organizar dentro de casa para suportar essas batidas de vento na porta e o negócio continuar firme e prosperando. Com certeza, Mariela. Um grande prazer ter conversado com você. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de falar de um assunto tão importante, né? Muito obrigada. É isso, eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada a nossa repórter, Michele, por trazer as informações do Encontro das Mulheres Cooperativistas direto desse navio maravilhoso. A gente vai fazer um breve intervalo agora, não saia daí porque daqui a pouquinho nós já estamos de volta. Até já! Estamos de volta e como o fim de semana está chegando, o assunto agora são os vinhos, ou melhor, as uvas. É que uma pesquisa realizada em parceria pela Embrap e a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, a Epamig, aprimorou uma técnica para modificar o ciclo produtivo da videira, melhorando a qualidade da uva e, consequentemente, do vinho. É a dupla poda ou poda invertida. Vamos conferir. Uma nova rota paulista do vinho está surgindo na região de Ribeirão Preto, no distrito de Bonfim Paulista, interior de São Paulo. A partir de uma parceria de pesquisa entre Embrap, Instrumentação e Epamig, a colheita positiva nos vinheiros é resultado da aplicação da agricultura de precisão para o cultivo das videiras e a elaboração de vinhos. A agricultura de precisão, quando aplicada ao sistema de produção de uvas para a fabricação de vinho ou para a vinificação, ela pode ser chamada de vitivinicultura de precisão. Então, basicamente, é avaliar esse vinhedo e verificar como é que o solo está variando no espaço, como é que as plantas estão se desenvolvendo e como é que é a sua variação e qual a influência dessa variação nas características das uvas e dos vinhos que delas serão originados. A prática da agricultura de precisão nos vinhedos coloca em uso duas tecnologias. A primeira é o medidor de condutividade elétrica aparente do sol, que conduz uma corrente elétrica e, com isso, é possível obter informações sobre as propriedades do solo. Então, nós vamos fazer uma fusão dessas informações para poder gerar zonas de manejo, sendo que dentro de uma pequena área, no caso aqui dos vinhedos, cerca de um hectare cada um desses vinhedos, nós conseguimos identificar as zonas análogas e, com isso, proporcionar um manejo diferenciado, bem como a colheita seletiva, fazendo com que essas vargas sejam colhidas de forma diferenciada, sendo destinadas à vinificação também. E, com isso, nós conseguimos obter um produto de maior valor agregado economicamente. E a segunda é o medidor de índice vegetativo. As informações são obtidas sem ter contato direto do sensor com o objeto. Nós não dependemos da radiação solar para obter essas informações e, com base nesses três comprimentos de ondas, nós conseguimos gerar uma gama de índices vegetativos que vão refletir para a gente informações baseadas, por exemplo, como um vigor vegetativo, que vai estar relacionado ao conteúdo de clorofila e vai proporcionar também a gente poder gerar um manejo diferenciado dentro dessa área. No caso das vinícolas paulistas, uma em Itobi e outra em Ribeirão Preto, além da agricultura de precisão, foi usado também um manejo chamado dupla poda. Você sabe o que isso significa? O raciocínio é simples. A dupla poda nada mais é do que a inversão do ciclo da videira por meio da realização de duas podas por ano. Quando a gente faz a dupla poda, a gente traz essa janela de produção para o inverno do Sudeste. Então, ao invés de produzir entre dezembro e março, nós vamos trazer essa produção para entre junho e agosto. Ela vai ficar trabalhando em cima dessa janela. E por que essa janela para a região Sudeste? Porque essa é a melhor época que a gente tem o clima mais adequado para a maturação de uvas. Nessa época, a gente tem menos chuva. Nós temos solo seco, porque não chove. À noite, a temperatura cai. Os dias são sempre ensolarados. Então, a gente pensa em radiação solar abundante, diferencial térmico de temperatura entre o dia e a noite. E um momento em que a uva tem um estresse moderado, onde ela pode acumular antocianas, resveratrol, que são todos antioxidantes muito importantes para um vinho de qualidade. A nova técnica está modificando a produção de vinhos no Sudeste, mas também traz desafios. O nosso maior desafio ainda é custo. Enquanto, por exemplo, num manejo tradicional, você faz um ciclo só na videira, aqui a gente tem que fazer dois, que são duas podas. Então, a gente tem quase que um custo dobrado de produção, mas a qualidade que é impressa no seu produto final, que é o vinho, vale a pena esse aumento de custo de produção, sem sombra de dúvida. No Brasil, segundo a Associação Nacional de Produtores de Vinhos de Inverno, a Amprovin, o cultivo da videira para a colheita de uvas no inverno ocorre em 267 hectares, o que possibilita a obtenção de 400 mil litros de vinho por ano e de 500 mil garrafas produzidas por 35 associados presentes em cinco estados brasileiros, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo. No caso paulista, 13 vinícolas adotam a técnica de dupla poda, produzindo vinhos de inverno em uma área de 60 hectares. Uma coisa é certa. A agricultura de precisão e novas técnicas de manejos, como a dupla poda, trazem vantagens competitivas para os vinhos do sudeste e para o mercado da bebida no país. A agricultura de precisão, ela influencia na qualidade do vinho, porque influencia na qualidade da uva. Então, quando a gente aplica a agricultura de precisão, a gente faz medições para ver o que o vinhedo precisa e em que época. E fornecendo para o vinhedo os nutrientes ou irrigação necessária na época certa, a gente tem uma uva com maior qualidade. E também a gente consegue diferenciar pontos em que as uvas maturam de forma diferente. Dessa maneira, a gente pode fornecer para o vinhedo o que ele precisa ou separar as colheitas em pontos diferenciados para vinificar de maneiras diferentes ou colher em épocas diferentes, fazendo vinhos diferenciados. A Embrapa sempre trazendo soluções para a produção rural. E agora nós vamos acompanhar a última reportagem dos ganhadores do segundo prêmio Planeta Campo. Essas semanas nós estamos conhecendo mais as propriedades vencedoras. Hoje vamos acompanhar o projeto de sustentabilidade que rendeu o topo do pódio à SLC Agrícola na categoria Agroindústria. O destaque por lá é um projeto de economia circular e o tratamento de 100% dos resíduos orgânicos nas propriedades. Vamos ver? Pode rodar. Nós iniciamos, a gente não tinha nem ideia de que ia ter essa repercussão. Para nós foi uma alegria muito grande, um orgulho muito grande ter sido premiado e reconhecido pelo projeto da economia circular com um único objetivo. A gente já vem há 10 anos dando destino correto para os resíduos sólidos. As emissões, os efluentes líquidos já são tratados. 100% das nossas fazendas tem tratamento de efluentes líquidos. Coisa que a cidade não tem. Pouquíssimas cidades no Brasil tratam todo o seu esgoto. Nós tratamos todos na fazenda. E sobrou o resíduo orgânico. O que fazer com o resíduo orgânico para não contaminar e para não ir para lixões, mesmo que sejam lixões controlados, que a gente fala, aterro sanitário controlado. Como fazer para evitar isso? Então, em 2021, a gente decidiu testar a economia circular dentro de uma fazenda. Nós mapeamos todas as fontes de geração de resíduos. Onde gerava, o que gerava, a quantidade que gerava. E procuramos soluções para essas correntes de resíduos. E em 2022, a gente entregou esse primeiro piloto, na verdade, o piloto da economia circular na fazenda Pomplona, em Goiás, com uma compostagem de uma grande escala e muito complexa. Ela é muito complexa, ela é muito estudada para se ter uma eficiência. Não ter geração de gases, cheiros, vermes. Então, isso é um ambiente controlado, devido às suas proporções de resíduos que são colocados ali. E tem um monitoramento contínuo. Tem funcionários que cuidam dessa compostagem. Eles foram treinados para isso. Então, hoje é uma rotina. É uma realidade na fazenda como plantar, colher. Hoje a gente sabe compostar também. A SLC atendeu todos esses critérios de sustentabilidade, dando ênfase não só às práticas da agricultura conservacionista, mas também incorporando os preceitos da economia circular junto nos processos agrícolas. Quando a gente avalia a redação atual da missão da SLC Agrícola, ela está intimamente ligada também com a sustentabilidade. Então, ela trata de impactar positivamente as gerações futuras, fala de ser líder mundial em eficiência no negócio agrícola e respeito ao planeta. A nossa meta é aterro zero, não gerar resíduo para aterro dentro da fazenda e não mandar resíduos para outros aterros também. E a nossa meta é implantar isso em todas as fazendas da SLC. Nós somos em 22 fazendas hoje. E a meta é ter a economia circular em todas elas até o final de 2026. Porque a agricultura é uma missão, né? A gente produz alimentos. Está participando desse ambiente, a gente está tratando de alimentos, está tratando de segurança alimentar e está tratando de paz, na verdade. Porque onde tem fome, tem guerra. Então, nós estamos numa empresa que é a maior produtora de grãos do Brasil e fibras hoje e está fazendo a sua parte, com baixo carbono, né? Produzindo com sustentabilidade e responsabilidade e utilizando as melhores práticas para produzir bem os alimentos. Parabéns mais uma vez à IASLC Agrícola pela premiação. E o Planeta Campo de hoje, então, vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana para você e até semana que vem. Tchau, tchau! Planeta Campo Patrocínio JBS Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo UPL Reimaginando a sustentabilidade Apoio SLC Agrícola Produzindo com eficiência e sustentabilidade Infinity Gestão de resíduos Campo Forte O nosso forte é fazer você produzir mais Cotton Whap Melhor solução para enfardamento de algodão 100% brasileira Associação Brasileira dos Criadores de Zebu ABCZ de todos E aí Música 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 A CIDADE NO BRASIL